Deus hoje manda te dizer, ei, essa roda ela vai girar A roda vai girar, a roda vai girar Você crê nesse negócio? A roda vai girar, a roda vai girar É muita gente que vai trocar de lugar A roda vai girar, é pra sábia É modocô, manda abaraciar A roda vai girar, a roda vai girar É esse ano que meu Deus ajeita Esse é o ano da virada Você crê? Esse é o ano da virada Esse é o... Ninguém acredita Ninguém acredita, meu batera, Deus abençoe Esse é o ano da virada Esse é o ano da virada Esse é o ano da virada Ele vai pelejar dentro da tua casa Ei, a roda vai girar É muita gente que vai trocar de lugar A roda vai girar, a roda vai... É praia, sábia Ei, a roda vai girar, a roda vai girar Ei, seita Eu tô vendo Deus pelejando Eu tô vendo Deus trabalhando neste lugar E eu quero te dizer O teu milagre vai virar notícia O teu milagre vai virar notícia O teu milagre vai virar notícia É capa de jornal, vai ser capa de revista O teu milagre vai virar notícia O teu milagre vai virar notícia Vai ser capa de jornal, vai ser capa de revista Eita, se prepare Porque Deus, ele vai pelejar o teu pavor Ele vai entrar nessa peleja Eu vou profetizar agora O olho grande tá debaixo do teu pé Pisa nessa terra com Jesus de Nazaré Essa macumba tá debaixo do teu pé Pisa nessa terra com Jesus de Nazaré Ele abaraça, ele abaraça e lembra Olha o mistério descendo Olha Deus descendo na mente Comandar a abaraça E aí, pisa, raia, sombra Você crê? Essa macumba tá debaixo do teu pé Pisa nessa terra com Jesus de Nazaré O olho grande tá debaixo do teu pé Pisa nessa terra Pisa nessa terra Agora pode quebrar Pode quebrar Se prepare Pode quebrar Pode quebrar Quebra esse pediço que fizeram no teu lar Pode quebrar Pode quebrar Vem da raça A lavará-se Agora pode quebrar Pode quebrar Quebra esse pediço que fizeram no teu lar Vai quebrando hoje Vai cataias Desmanchando dentro do teu lar A armadilha tava preparada Mas meu Deus Ele vai te usar Olha a glória descendo em teu lar Olha o anjo para belejar Pois receba poder nessa noite Vai quebrando agora já Agora pode quebrar Pode quebrar Pode quebrar Pode quebrar Eu tô vendo quebrar Eu tô vendo Deus quebrando o laço Eu tô vendo... Eu tô vendo quebrar Eu tô vendo quebrar Desce Na casa do oleiro Desce Desce Na casa do oleiro Desce Na casa do oleiro Eu quero te conhecer primeiro Agora desce Desce na casa do oleiro Desce Cadê Jeremias? Cadê o profeta? Cadê o profeta? Desce Eu vou te conhecer primeiro E tem poder a tua adoração Tem poder a tua adoração Olha alguém adorando e Deus quebrando as correntes Olha alguém adorando e Deus entrando, dando alegria, dando a paz E tem poder a tua adoração E tem poder a tua adoração Enquanto tu adora, ele te livra da prisão Tô entrando dentro do teu lar Te escavar a soma e derrece Tem alguém tentando te parar Mas eu sou Deus e estou neste lugar Tô quebrando todo o guidar Tudo que fazia você parar Eu sou Deus e estou neste lugar E a ordem de Deus é pra tu cantar E tem poder a tua adoração E tem poder a tua adoração Você crê que enquanto que você adora O Senhor vai trabalhando E tem poder a tua adoração E tem poder a tua adoração E tem poder a tua adoração Enquanto tu adoração Eu vejo alguém com uma tristeza profunda Tem alguém nessa live Que o diabo tá investindo tanto que tu disse que ia parar Mas eu tô vendo um anjo descendo dentro da tua casa Sou livramento na terra e eu desço Nessa noite eu vou pelejar Tudo aquilo que tava te causando tristeza Hoje eu vou arrancar Eu sou Deus e estou neste camanto Oh remitia Sou mistério em teu lar Hoje eu vou tabaraz Tô descendo quebrando este laço E quebra tudo Deus Quebra tudo Deus Ai! Olha Deus quebrando o laço E quebra tudo Deus Quebra tudo Deus A maldição deste camanto Oh remitia E quebra tudo Deus Quebra tudo Deus Quebra tudo Deus Quebra! E quebra, quebra, quebra tudo Deus A maldição hereditária vai quebrando Deus Ei! É anjo com anjo Olha aí É vaso com vaso É anjo com anjo Quebrando este laço Tirando em paraço É anjo com anjo É vaso com vaso Olha que é anjo com anjo Olha a glória de Deus Descendo rei Pra irra raça É anjo com anjo Ei! É vaso com vaso Ei! É anjo com anjo É vaso com baia Cai a séria Ele é barace Eu tô vendo Deus Quebrando um laço De a etia Tudo que queria te parar Tudo que queria destruir O projeto de Deus na tua vida Eu quero te dizer uma coisa Tá descendo autoridade Tá descendo muito forte Ei! Esse varão descendeu lá E vai quebrando todo o laço de morte É viagem E tá descendo autoridade Ei! E tá descendo muito forte É pra... Esse varão está descendo Tá quebrando hoje o laço de morte Ele desceu na terra Ele desceu na terra O general de guerra Ele desceu na terra O general de guerra Ei! Ele segura a cor em tua mão E te convida e te convida E te convida agora pra marchar É nessa marcha que eu quebro É nessa marcha que eu desmancho É nessa marcha que eu entro em teu lar Quebrando o laço de sacendo A maldi a maldição A maldição todo o mal no escondido É nessa marcha em tua mão no escondido É nessa marcha que eu desmancho É nessa marcha desse glória e aleluia Que o varão de fogo hoje vai te usar Ele segura agora e tua mão recebe E te convida agora pra... Entra na marcha do varão Entra na marcha do varão Entra na marcha do varão Olha que vai cair o inferno Toda maldição Entra na marcha do varão Entra na marcha do varão Entra na marcha do varão Hoje eu entro na tua casa e quebro a maldição O impedimento que querias te parar A armadilha que fizeram no teu lar Hoje meu Deus tá desmanchando muito forte É nessa marcha que eu vou quebrar É nessa marcha Entra nessa marcha, entra tu nesse mistério Olha Deus quebrando o laço Entra nessa marcha, eu quebro dentro Olha Deus quebrando Meu Deus que negócio forte é esse Eu vou parar aqui Eu vou parar aqui Tava tudo preparado O diabo queria te separar Colocando um orgulho pra dizer vai Mas meu Deus vai desmanchar Ele é Deus que ele quebra o orgulho Ele entra agora e manda te falar Tô quebrando hoje o laço em teu casamento Olha, receba já Olha, receba providência Olha, providência descendo Olha, providência, olha Deus desmanchando Eu tô vendo a espada cortando Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Olha, receba, receba Essa espada para quebrar Olha, receba, para ser Vai quebrando Eu quero te dizer uma coisa Hoje, nesta noite O Senhor te dá uma resposta Essa ordem é pra tu manchar Essa ordem é pra tu prosseguir Quem não viu vai ter que ver O milagre que Deus ele vai Eu tô vendo algo sendo Aleluia Instituído Uma paz que não existia dentro da tua casa Tô quebrando hoje a contenda Tô entrando dentro do teu lar A armadilha tava preparada Mas, meu Deus, hoje ele vai quebrar Sinto que hoje nesse mistério Abra a boca pra glorificar Nesse glória hoje tô descendo Quebrando o laço dentro do teu lar E quebra, epa, sâmbia E quebra tudo, Deus Quebra tudo, Deus Olha ele quebrando Jesus amado Que negócio forte é esse E quebra tudo, Deus E quebra tudo, repa, sê E te amar a sê, bia Eita O laço de contenda Ele tá desfacendo Dentro do teu lar Eu tô quebrando, eu tô quebrando, eu tô Eu tô quebrando, eu tô quebrando, eu tô Ei Eu tô quebrando, eu tô quebrando, eu tô O laço do inferno, meu Deus, já quebrou Eu tô quebrando, eu tô quebrando, eu tô Repito, se arraia, sêbria Alabarássia Canda Ai, 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 rá, sêbria Ei Fala em mistério agora Abre a tua boca aí, vai descer Vai descer Ei A cachoeira de mistério vai descer A cachoeira de mistério vai descer Vai me molhar Vai molhar você Repito, se arraia O segredo é Eita, é só você da glória Eu tô vendo o renovo descendo desse varão Eu tô vendo, meu Deus, hoje tá quebrando a maldição Hoje derraia sombra Ei A cachoeira de mistério vai descer A cachoeira de mistério vai descer Vai me molhar Vai molhar você A cachoeira de mistério vai descer A cachoeira A cachoeira vai descer Vai me molhar Vai molhar você A carraia sobre a Olha a glória de Deus descendo em teu lar Ele desceu para perejar Olha o eita Teu negócio é que quer andar Jesus Ele desceu para perejar Tu não vai bater de frente com alguém Pois o meu Deus a direção tá a te dar Essa pereja não é tua não Essa pereja é de Jeová Pois ele é justiça na terra A planeta está a te dizer Olha a glória descendo agora Meu Deus hoje manda te dizer Essa pereja é de Jeová Essa pereja é de Jeová Você crê Essa pereja é de Jeová Essa pereja Essa pereja é de Jeová Essa pereja é de Jeová Ele vai ganhar Ele vai ganhar Se tu quer dar glória E adeus aí Ha ha